E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa Alpe Neonor. Para você participar, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag Neonor e o seu trade link do lado. Essa Alpe é muito linda e vale R$180,00. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Bora, Adriano? Bora! Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu estou aqui em live e tive a ideia, hoje eu vou ganhar a Butterfly Marble Face. Aí, Saulo, como é que você tem tanta certeza que você vai ganhar? Eu tenho certeza, pode ser, né? Eu perco a tudo. Ih, rapaz. Então, vamos que vamos, porque se a gente não meter o louco, ninguém vai meter o louco por nós. Então, dale! Se você gosta de vídeos assim no canal, principalmente esses tryhardano pra caramba, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Hoje estamos com 700 dólares e 700 bonus points aqui no CSGO.net. E estamos em live na Twitch, twitch.tv barra Saulo. Fica aí o convite, praticamente todos os vídeos que estão saindo aqui no canal são gravados em live, então você assiste na íntegra, ok? Você assiste na íntegra na Twitch. Olha aqui, a rapaziada, tudo mandando salve, 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 salve. É twitch.tv barra Saulo, fechou? É, tem sorteio, tem bastante coisa. Então, só cola, só cola. É, vamos que vamos. Se você quiser depositar aqui no CSGO.net, eu tenho um presente pra você. 35% de bônus do seu depósito. Entra pelo link que tá na descrição, clica no botãozinho verde aqui, ó, e utiliza o cupom Saulo, S-A-U-L-L-O. Você vai ganhar 35% de bônus. Aí você clica em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por skins diretamente no site, você clica em withskins, utiliza o cupom Saulo. E se você quiser depositar por boleto, você clica em via G2AP, seleciona o boleto ou o método de depósito que você quiser, utiliza o cupom Saulo e coloca o valor que você quer depositar. Lembrando que além de ganhar esse 35% de bônus, você também participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de julho é de simplesmente um atalão Doppler no valor de 3.200 reais. Pra participar, é só você utilizar o cupom Saulo. Quanto mais vezes você utilizar o cupom Saulo, maior a sua chance de ganhar. E aí você manda uma print no formulário que tá aí na descrição comprovando que você depositou, fechou? Lembrando que esse cupom é ilimitado, você pode utilizar ele mil vezes se você quiser. Então vamos começar. Como que a gente vai atrás dessa butterfly hoje? A gente vai vir no aprimoramento e tentar ganhar ela aqui, mano. Ela tá custando 1.349 dólares. Vai ser hard, vai ser hard, porém vamos tentar. Primeiramente, vamos gastar esses bônus points. É... Abri aqui 5 do Falenzão. 5 do Falenzão. Rapaziada da live, vocês estão achando que vai dar bom hoje ou ruim? Tomara que dê bom, né? Pelo amor de Deus. A casa do Falenzão já deu ruim, mano. A casa do Falenzão já deu ruim. Vou pegar essa Neonor pra sortear pra vocês no vídeo de hoje. Alpe ou a USP, galera? Alpe ou USP? Alpe ou USP? A galera do chat decide, vai. Alpe ou USP? Alpe ou USP? Alpe ou USP? Vai, 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 vai. F, 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 galera, todo mundo. USP, 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 ALP, ALP, USP, USP, USP. Pô, tá muito equilibrado. USP, ALP, USP. Muito equilibrado mesmo. Uma hora vem chuva de USP, outra hora chuva de ALP. Ah, não, agora tá muito ALP. Nossa, a grande maioria é ALP agora. Então tá, eu vou sortear a ALP pra vocês. Eu acho que a ALP a galera tá mais animada. Então, vem de ALUSP. E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa ALP Neonor. Pra participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag Neonor e o seu trade link do lado. Pode ser tudo junto. Neo, Noir. N-E-O, N-O-I-R. Tudo junto, como tá aparecendo aí na tela. Tamo com 255 bonus points ainda. Vamos abrir aqui umas operations. A operation é legal que ela vem muito de skin da hora. Inclusive é Fire Serpent. Dá ali. Mas pra mim não veio skin da hora, não. Pra mim só veio... Nossa, rajada. Rajada na cara do saúl. Bora, bora, bora. Tela. Por que a tela não tá aparecendo? Claro que tá, galera. Vocês tão querendo me trollar. Ah, essa Golden Coil é boa, mano. 23 bonus points ainda. Dá pra gente abrir, sei lá, uma dessa NUC aqui, como quem não quer nada, saca? Pay. Também não deu bom. Tá, tamo com 784. Agora que o negócio tem que começar a funcionar. Tem como a gente abrir a Bitcoin? Nossa, mas a Bitcoin é foda, mano. A Bitcoin, a chance de dar merda é grande. E a gente não ir atrás nada da nossa Butterfly, mano. Vou abrir uma Bitcoin. Como quem não quer nada? Uma Bitcoin. Como quem não quer nada? Se vier a faca, veio. Me ferrei, mano. A P92. Dá pra gente abrir essa caixa que tá barata. Dá pra gente abrir 10 vezes a Hyperknife. 10 vezes a Hyperknife é legal. Uh! Boa, mano! Profite, certeza! 765 dólares. Nice, nice, nice. Mil vezes. Vamos que vamos. Dá pra abrir mais um ainda aqui. Eu ia abrir mais uma raquinha. Safe. 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 Quanto que vale uma Falcon Urban? 71. Tipo, eu vou 65. Profite. Agora a gente vem no aprimoramento, mano. E vamos tentar aprimorar essa toda, tá ligado? Essa... Não pode falar palavrão no vídeo. Só de vídeo. Quatro vezes pode. Vamos tentar transformar essa Golden Coil numa... Numa o quê? Shadow Daggers. 48%. Ih, deu ruim. Deu ruim. Primeiro deu ruim, mano. Primeira já deu merda. Vamos tentar transformar na mesma Shadow Daggers, mano. Para, 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 para. Deu merda a segunda. Puta merda. Vamos tentar fazer uma loucura, mano. Tentar ganhar uma M9. Imagina se dá bom, mano. Puta! Mano. Se eu tivesse colocado 5% a mais ia, mano. Caralho. Pera aí. A gente ainda tem quantos dólares? A OP é de vocês. A OP é de vocês. Essas facas aqui. Tudo para a gente fazer upgrade. 700 dólares praticamente. Tá. Deu ruim três vezes seguido, mano. Não tem como dar ruim agora. Sério. Não tem como dar ruim agora. Eu vou tentar ganhar com essa Falcon uma M9 Doppler. Nossa senhora! Boa! Nossa! Quase enfartei agora achando que ia dar ruim. Nossa! Ó! Achei que ia dar merda. Coração gelou. Vamos tentar transformar essa Falcon numa Gucci. Safe! Safe! Bora! Agora vamos tentar transformar uma Flip em uma Talon. Uma Talon, uma Talon, uma Flip em uma Talon. Quem não queria, né? Safe, papito! Mano, obviamente isso que eu vou falar é uma coisa óbvia. Mas quanto mais porcentagem você tiver, mais Safe. Entendeu? É verdade. Então, tipo, dá pra eu pegar uma faca dessa de 75 dólares e, tipo, ah, vou tentar. 75 dólares e ganhar uma Carambite. Obviamente vai dar merda. Nossa, que coisa bom, mano. Eu fiz isso com a esperança de dar bom. Eu fiz isso com a esperança de dar bom, mano. Ai, caralho. Imagina esse bagulho dar bom, mano. Vamos tentar ganhar 80 dólares. Vamos tentar agora com uma porcentagenzinha, pá. 25%? Não, 25% é pouco. Vamos tentar ganhar aquela M9, Casey Hartnett. Para, para, para. Para! Boa, mano! Nice, nice. 215 dólares ela. Tamo com o goma. Aumentando a banca. Tamo aumentando a banca. Vamos tentar transformar uma faca de 84, uma Falconzinha de 84, em uma Falcon Marble Fate. 42%. Safe, papito! Já tamo como? Tamo como aqui? Vender tudo? Quê? Mano, eu não botava fé que era tanto a mais assim. Achei que a gente ia estar com uns 800, 900 dólares no máximo. Aprimoramento é bom pra caralho. Tô gostando, mano. Vamos tentar transformar essa Gucci. Agora vamos jogar mais safe. Vamos jogar mais safe. Uma M9, bora ao Forrest. Que é da hora pra caramba. Hum, aí deu merda. Aí deu merda. Mano, eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo de lançar a Braba. Mas o intuito do vídeo é esse. Tem a chance de dar merda? Tem. Tem a chance de dar bom? Tem. A chance de dar merda é maior que de dar bom? Não. Porque a gente vai ter uma chance boa de ganhar ela. 68% de chance de ganhar ela. Deixa eu só ver um negócio. Deixa eu só ver um negócio. Antes, sempre... Sempre antes de um upgrade, faz isso que eu vou fazer agora. Pra ver se a faca tá disponível pra ser retirada na hora. Porque imagina só. Você ganha a faca e não pode retirar na hora. Pô, broxante. Tá disponível. Tem várias disponíveis, inclusive. Eu tô nervoso. Eu tô nervoso. Uh, água com a calatão. Água com a calatão. Rapaziada. Agora, faço duas tentativas de 35% ou uma tentativa de 68%. Vocês que mandam. Vocês que mandam. Chat todo mundo falando uma vez só. Uma tacada. Uma pou. A grande maioria. Peraí, antes eu tenho que fazer o ritual. Antes. Eu tenho certeza que a Valve vai me ferrar. Tá ligado? Tenho certeza que eu vou perder na Valve. Eu perco na Valve e ganho no site. Vamos. Mudei o nome da minha chimpazica do baile. Vamos abrir uma Bravo. Tá ligado? Pra dar ruim mesmo. Tá ligado? Vou abrir duas Bravo. Tá ligado? Aquele negócio assim. Ah, vai dar ruim. Vai dar ruim. Tô torcendo pra dar ruim na Bravo. Tá ligado? Não, a Bravo vai dar uma merda. Vai vir duas skins ruins. Vou perder 500 reais. Tá ligado? Vou gastar meu azar agora. Vou gastar meu azar. Pra hora que eu clicar nessa roleta dar bom. Porque se der bom. Nossa. Aí eu estou. Agora, se vier Fire Serpent na Valve. Eu não vou tentar a Butterfly não. Porque eu vou ter gastado minha sorte. Tá ligado? Mano, eu tô nervoso pra caramba. É uma sensação assim. Primeira já foi. Podia vir a Fire Serpent. Eu fico feliz. Porra, eu fico feliz pra caralho se vier a Fire Serpent. Ó. Nova. Tá ligado? É quando você tá com aquele azar bruto. Entalado. Entalado mesmo. Agora, se vier uma Beretas Duplas. É certeza que eu vou ganhar no site. Porque aí, tipo. É aquele azar assim. Que tá acumulado dentro de você. Você solta pra fora. Entendeu? Então, vambora. Fire Serpent. Vem. Ó. Não foi nem bom nem ruim. Agora é a hora da verdade. Gastamos o nosso azar. O problema é que a gente não gastou todo o azar. A gente tem que gastar mais o azar, mano. Deixa eu gastar o azar de uma forma safe. Deixa eu gastar o azar de uma forma safe. Tá ligado? Vou tentar ganhar uma faca com 10 dólares. Obviamente, vai dar ruim. Então, eu vou gastar esse azar. Ó. Nossa. Que azar que eu tô. Que azar que eu tô. De novo. De novo. Nossa. Eu tô com azar, mano. Meu sonho, essa navaja. Por favor, site. Por favor. Meu sonho. Nossa. Tô na trave. De novo. Mais uma. Agora com 13 dólares. Meu sonho, mano. A navaja. Meu sonho de criança, mano. Meu sonho, site. Por favor. Ótimo, ótimo. Agora a gente vai... Tô passando uma... Eu não tô zoando. Eu tô passando mal real. Mil dólares. Cinco mil reais. Ah. Por favor. Três. Dois. Um. Foi. Para. Ah. Até acabou com a minha brisa, mano. Bom, pelo menos serve de lição. Então, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perda. Rir para não chorar, né? Esse vídeo foi para me livrar de uma maré de azar, porque foi um azar atrás do outro. Vamos pegar aqui a Alpineonor do sorteio de vocês. Para participar do sorteio dessa Alpineonor, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag Neonor e o seu trade, link do lado. Outra coisa legal que eu tenho para falar para vocês. No último vídeo aí do canal, eu criei o sorteio de uma faca, exclusivo para o vídeo que está lá. Então, assiste o último vídeo que tem aí no canal, que é ganhando uma faca muito rara, mais rara do jogo, que eu sorteei ela, eu tô sorteando ela. Então, passa lá. Tamo junto. Ó, chegou a AWP. Ela veio bem desgastada, vale 180 reais. Vale a pena participar. Vamos dar uma olhadinha lá dentro do jogo. Um novo item no inventário. E tá lá, olha que beleza, sorteiozinho da Alpineonor para vocês. Ela veio com float 041, muito bom para uma bem desgastada. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu indo nessa. Um beijão de um saldo para todos vocês e fui! Tamo junto, menz! Um beijão de um saldo para todos vocês.